O projeto Bem Diverso é um laboratório interessante porque, de fato, ele viabiliza a economia, o manejo sustentável da floresta e ele melhora a condição humana de vida, de renda, de tudo. Mas não só aumentando a produção, ele possibilita a tecnologia ser apropriada pelo comunitário. Quando a comunidade se apropria de um projeto, aquilo realmente tem condições de ser replicado, que é o caso do projeto Bem Diverso. Os objetivos do projeto Bem Diverso são basicamente dois. Primeiro, contribuir para o desenvolvimento sustentável nos territórios onde atua, sempre através da promoção e do uso conservável da biodiversidade como um mecanismo para conservar a biodiversidade. A gente encontrou no beneficiamento das frutas nativas, principalmente do hindu e do maracujá da catunga, uma possibilidade das famílias terem uma renda a mais para a sua sustentabilidade. Principalmente das pessoas precisarem daquele espaço, passam a preservar muito mais. Então a gente consegue hoje dar uma valorização, por exemplo, para um buzeiro que ele nunca teve na nossa região. A partir do nosso trabalho, a partir dos projetos, a gente consegue mostrar essa viabilidade nas plantas da catunga. E as pessoas hoje conseguem enxergar essa importância da catunga em todo sentido. A partir do conhecimento que é gerado nesse trabalho dos territórios e das lições aprendidas, tirar subsídios para as políticas públicas relacionadas ao uso sustentável e conservação da biodiversidade. A gente desmatava muito para plantar o açaí e com a questão do projeto, a gente começou a ter uma quantidade de aves que tem que se deixar no meio do açaizal para fazer um pouco de sombreamento e o açaí melhorou muito. Nós conhecemos o PNUD já de bastante tempo, a função da Embrapa, principalmente, já apoiava a gente há muito. E aí, na verdade, foi por já conhecer mesmo o trabalho, o projeto veio a cagar justamente com o trabalho que a gente faz, o beneficiamento das frutas. E aí gerou essa parceria com o projeto Bem Diverso, que tem nos ajudado muito nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.